Vamos lá, bora falar de coisa gostosa, bora falar de coisa bonita, bora falar de coisa loucura, vamos falar de vírgula, porque vocês ficam assim, ah professor, deixa eu pegar aqui meu negocinho, ah professora, eu não entendo a vírgula, eu, a biliguinha, qual essa biliguinha minha, eu não entendo a vírgula, porque a vírgula é muito difícil, eu não sei porque que inventaram a vírgula, eu vou te explicar hoje porque que inventaram a vírgula, eu vou te mostrar hoje porque, tá bom? Como que a gente vai encaminhar aqui a nossa aula? O que que eu posso te garantir? Vocês sempre sabem que eu começo a minha aula falando o que que você vai aprender, porque você olha e fala assim, bom, eu preciso aprender isso, não, não era bem isso que eu estava aguardando, não esperava por isso, beijo, tchau professora, não, você vai ficar até aí, você vai sentar o dedo no like, por quê? Porque eu sei que você precisa disso daqui, e a gente precisa desse conteúdo de vírgula, como eu disse, não somente para responder questões objetivas, muitas vezes questões dissertativas em alguns concursos, não é verdade? Nós precisamos também para fazer a redação dissertativa argumentativa, nós precisamos para não pagar mico com o nosso chefe, escrever bonito, escrever elegante, escrever fino, né? Escrever colocando uma vírgula no lugar certo ali no e-mail do local de trabalho, não é verdade, pessoal? Tem que colocar a vírgula certinha, eu vou mostrar hoje para vocês como que faz isso. O que que a gente vai aprender? Aprender a função da vírgula, nós vamos aprender qual que é a função da vírgula, para que que ela existe, do que ela se alimenta, como ela se reproduz, como que faz esse negócio da vírgula, nós vamos aprender as regras de uso obrigatório da vírgula, foi isso que vocês votaram e hoje a gente vai aqui, ó, aprender sobre as regras de uso obrigatório, eu coloquei o máximo que eu consegui e as mais pedidas nas provas, beleza? Aprender as regras mais cobradas nas provas e o nosso exercício final, nós temos ali um exercício para responder, né? Fazer uma resolução comentada de exercício de vírgula, beleza? Vamos lá, como que na minha plataforma funciona e eu trouxe um pouquinho desse recorte aqui para vocês, como que eu divido o meu conteúdo lá no meu site, lá no meu curso da plataforma? Eu divido ele no seguinte, quando os alunos entram lá eles veem que tem uso proibido da vírgula, uso obrigatório da vírgula e uso da vírgula entre orações, isso daqui muito solicitado em concursos também, tá? Isso daqui é muito solicitado em concursos também, por isso que é importante aprender este módulo aqui também, então se você está lá no site, essas aulas foram atualizadas, elas já vão subir as novas aulas sobre o uso da vírgula e elas estão divididas dessa maneira aqui, uso obrigatório, uso proibido, uso obrigatório e uso da vírgula entre orações, beleza? E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o uso obrigatório da vírgula, quando nunca pode faltar, quando você bate o olho e você sabe, não, aqui eu tinha que colocar a vírgula, que eu não posso ser vacilão, que eu não posso ser vacilona, tudo bem? Aqui eu tenho que inserir uma vírgula. Primeira coisa, vamos começar, vamos voltar, antes de falar da vírgula a gente vai falar o seguinte, professora, por que existe o sinal de pontuação, professora? Por que existe o sinal de pontuação? Eu sei, me respondam, por que vocês acham, coloquem aí nos comentários, por que você acha que existem os sinais de pontuação na língua portuguesa? Por que? Por que inventaram isso? Na sua opinião, não tem opinião certo nem errada, eu quero saber o que você acha, por que você acha que existe? É só pra machucar o seu coração? É pra fazer você errar a questão na prova? Não foi por isso, o objetivo principal, não foi esse, isso acontece, mas o objetivo principal não é esse, vamos lá, a pontuação, a pontuação, quando a gente fala de sinais de pontuação, nós estamos falando da escrita, nós estamos falando de algo que tem a ver com a escrita, o ser humano ele começou a registrar o seu pensamento, então nós estamos lá, né, pega o período rupestre, aí começa a fazer pinturas na caverna, depois a gente começa a criar a escrita, a gente começa a fazer o registro desses nossos pensamentos e a gente precisa ajudar o outro a entender a nossa intenção ao escrever. E como que eu vou ajudar o outro a entender a minha intenção ao escrever? Quais são os recursos que vão me ajudar na língua? Os sinais de pontuação. Aí você fala assim, olha que interessante, pra que que existe a sílaba tônica? Todo mundo lembra da sílaba tônica? A sílaba tônica é a sílaba mais forte dentro de uma palavra, então por exemplo, a gente tem a palavra casa. Qual que é a sílaba tônica de casa, gente? Só chamar a palavra no portão, lembra que eu explico na aula de sílaba tônica pra vocês? Chama a palavra no portão, o casa! Eu gritei no ouvido de vocês, mas o negócio é comigo é assim, o casa! Então eu entendi que a sílaba tônica de casa é o cá, sílaba tônica de casa é o cá. Pra que que existe a sílaba tônica? Para dar ritmo às palavras. A sílaba tônica, ele existe para que nós peguemos as palavras e coloquemos um ritmo nelas. E as sinais de pontuação? Ajuda a gente a entender a intenção de quem escreve, dando um ritmo correto ao texto. As pausas corretas, né? Botando ali sinais de pontuação, eu falo sobre um sujeito ou sobre o outro? A gente sabe que a vírgula, ela tem o poder de alterar o sentido daquilo que eu queria dizer, certo ou errado? Nós vamos ver isso, tudo bem? Então, o sinal de pontuação, os sinais de pontuação, eles nos ajudam a entender a intenção de quem escreve. Então quando eu escrevo um texto, como que eu deixo claro o meu objetivo? Como que eu deixo claro sobre quem eu estou falando? As minhas pausas? O que eu quero realmente transmitir de mensagem? São os sinais de pontuação que nos ajudam nisso também. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Agora, nós vamos entrar numa parte polêmica. Nós vamos entrar... Vamos entrar na parte polêmica. Por quê? Não, agora eu vou até fazer um negócio aqui. Polêmica. Vamos lá. Não, eu vou ter que fazer um negócio aqui. Vocês não vão acreditar no que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Quem está no YouTube agora vai urrar comigo, mas o negócio é o seguinte. Olha aqui nos meus olhos, você. Você que está aqui. Vocês estão olhando aqui nos meus olhos? Estão olhando nos meus olhos. Chama a polícia que está tudo uma loucura aqui agora. Porque eu vou ficar muito louca com vocês no negócio. Se vocês voltarem a repetir para mim que vírgula é respiração, você larga a mão de ser imunda e ser imunda. Vírgula não tem nada a ver com respiração. Vírgula não é respiração. Tudo bem? Primeira coisa. Tira isso da sua cabeça. Ah, mas eu ouvi a tia Juju da escola falando. Tia Juju estava errada. Mas professor... Tia Juju estava errada. Tia Juju é maravilhosa. Mas tia Juju falhou com você nesse ponto aí. Tudo bem? Chama a polícia que agora eu estou criando uma polêmica ao vivo aqui. A vírgula, gente. A vírgula. Ela é uma necessidade. Uma exigência sintática. Que nem sempre vai coincidir com respiração. Nem sempre vai coincidir com pausa do seu texto. Vocês gostam? Eu estou vendo vocês dando risada no chat. Ah, meu Deus. Eu falei que eu ia fazer loucura, loucura. Depois eu volto com a minha câmera de polícia para vocês. Beleza? É muito louco essa câmera. Eu fiquei muito feliz quando eu falei. Coloca a câmera de polícia para mim. O pessoal colocou. Eu fiquei feliz, hein? Olha só. Vírgula. Nossa, eu tenho uma pontada aqui nas minhas contas. A vírgula, ela não é respiração. A vírgula é uma exigência sintática. Não vai coincidir com a pausa. Não vai coincidir com respiração. Não tem nada a ver com isso. Ela é gramatical. Tem a necessidade de ter ela ali naquele trecho. Tudo bem? Ela é uma exigência da gramática. Para que você gere determinado sentido. A vírgula. Nós usamos a vírgula para separar expressões em uma frase. Para enfatizar algo. Para impedir ambiguidades. Todo mundo lembra o que é ambiguidade? Ambiguidade é o duplo sentido. É o duplo sentido. Tudo bem? Então, às vezes, eu falo assim. A menina pegou o ônibus correndo. A menina pegou o ônibus correndo. Quem estava correndo? Fica aí um questionamento para vocês ficarem se tapeando no chat. Eu quero guerra. Eu quero luta no chat. Por quê? Porque vai ter gente que vai falar assim. É o ônibus que estava correndo. Aí tem gente que vai falar assim. A menina estava correndo enquanto ela pegou o ônibus. O ônibus estava correndo enquanto a menina conseguiu subir no ônibus que estava correndo. Por quê? É uma oração que tem ambiguidade. Tudo bem? Então, a vírgula nesse sentido, ela pode ajudar. Reformular a oração pode nos ajudar. É para isso que existe. Por que eu falo que a vírgula pode alterar o sentido daquilo que eu queria dizer? Não irei à festa. Não irei à festa. Isso daqui, isso daqui é uma... Uma... Eu esqueci o que eu ia falar. É uma oração que eu estou afirmando para você que eu não irei à festa. Eu estou afirmando. Eu não irei. Eu jamais que eu sairia da minha casa para ir a esta festa. Tudo bem? Não irei à festa. Agora, se eu disser assim para você, não, irei à festa. Aqui eu vou à festa. Tudo bem? E eu só coloquei uma vírgula. Eu alterei completamente o sentido daquilo que eu queria dizer, só inserindo a vírgula. Tudo bem? Então, tomem muito cuidado com o uso da vírgula. Ela não tem nada a ver com respiração. Ela é uma exigência sintática. Tanto que nós temos regras de uso da vírgula. Nós temos momentos que ela é obrigatória. Não tem nada a ver com respiração. Tudo bem? Coloca aí, escreve para mim no chat. Vírgula não é respiração. Escreve aí nos comentários. Vírgula não é respiração. Vírgula não tem nada a ver com respiração. Vírgula não é respiração. Você esqueça isso, pelo amor de Deus. Tudo bem? Isso daí serve lá quando a gente está começando a estudar com o Tia Juju. Que nós somos pequenos cutuquinhos. As coisinhas bonitinhas que te indicam. Não é verdade? Ali serve. Hoje, nós adultos, prestando concurso, prestando Enem, prestando vestibular. Esse negócio, estou vendo vocês escrevendo. Vírgula não é respiração. Agora já não serve mais. A gente tem que entender a gramática de forma aprofundada. Beleza? Deixa eu pegar aqui meu negocinho. Vamos lá. Vamos para a primeira regra de uso da vírgula. Estou vendo vocês escrevendo ali, hein? Vírgula não é respiração. Perfeito. Beleza? Vocês estão dando like? Cadê o meu like? Cadê meu like, ô Instagram? Vocês estão loucão? Vocês estão loucura? Pode sentar o dedo nesse like aí, que eu não sou palhaça não, hein? Olha. Ah, tá. Estou vendo aqui o que vocês estão falando? Vírgula não é respiração. Vocês estão focados na vírgula que não é respiração. É isso mesmo. Beleza? Senta o dedo no like para dar aquela fortalecida no meu coração, hein? Eu amo vocês um pouco mais. Toda vez que vocês apertam o like aí, beleza? Porque ajuda muito o canal. Olha lá. Uso obrigatório da vírgula. Uso obrigatório da vírgula. Vamos começar com as regras de uso obrigatório da vírgula. Número 1. Eu vou usar alguns termos gramaticais aqui, só que vocês sabem muito bem que a minha função na vida é fazer o quê? Pegar todos os termos gramaticais e descomplicar. Então, eu falo o termo gramatical. Eu não quero que você fique, ai, professora, eu não entendi o que que é isso. Eu vou explicar. Detalhe por detalhe para você. A minha função é essa. Tudo bem? Então, não se preocupe com termos técnicos, porque eu tenho que colocar esses termos técnicos, porque é assim que a prova cobra de vocês, tá bom? Então, se você vai fazer uma prova objetiva, a prova vai colocar termos técnicos na prova. Por isso que eu tenho que colocar eles aqui para vocês e eu vou explicar. Então, primeira regra obrigatória de uso da vírgula. Separar termo de mesma função sintática. Pronto, professora. Já travei aí. Separar termos, até entendi. Separar coisas de mesma função sintática, aí você me complica um pouco, né, professora? Aí você está sendo uma imundinha. Porque aí eu já não sei o que que é. O que que são termos de mesma função sintática? Vamos olhar? Vamos aprender junto aqui? Olha só. Doer a instituição um fogão, uma geladeira, uma cama, duas cômodas e cestas básicas. Termos de mesma função sintática. Ou seja, eles estão tendo uma mesma função quando eu olho a análise sintática, certo? Quando eu olho a análise sintática da oração, lembra a análise sintática que vocês testam? Não é verdade? Eu adoro a análise sintática. Eles estão estabelecendo, eles estão ali dentro de um conjunto de mesma função sintática. E o que que é isso? Doer a instituição um fogão, uma geladeira, uma cama, duas cômodas e cestas básicas. Vamos fazer a análise sintática? Vamos fazer a análise sintática? Vamos lá. Quem doa? Doa algo. Mas doa algo a alguém. Aí eu pergunto a vocês, quem doa, doa algo, mas doa algo, doa alguma coisa, né? Mas doa algo a alguém, né? Ou doa a alguém, doa algo a alguém. Estou quase me confundindo aqui na fala. Quantos complementos esse verbo pede? Quantos complementos esse verbo pede? Respondam aí pra mim nos comentários. Quem doa, doa algo, mas doa algo a alguém. Este verbo ele pede dois complementos. Este verbo ele pede dois complementos, tudo bem? Então, então, eu tenho aqui o algo e eu tenho alguém. Quem doa, doa algo. Doa o quê? Vamos perguntar pro verbo o que que ele está doando? Ele está doando um fogão, uma geladeira, uma cama, duas cômodas e cestas básicas. Certo? Doa a quem? Porque está faltando alguém. Doa a instituição. Então, olha só, gente. Olha só. Só pra ficar claro. Eu estou explicando devagar porque eu quero que vocês entendam parte por parte dessa análise sintática. Quem doa, doa algo, mas doa algo a alguém. Então, eu tenho o alguém aqui que eu destaquei em amarelo. E eu tenho o algo aqui, ó. Todos em vermelho. Beleza? Tranquilo? Então, olha só. Eu tenho aqui o a alguém iniciado por uma preposição. Tudo bem? Toda vez que o objeto, o objeto do verbo, ele começa com uma preposição, ele é um objeto indireto. Toda vez que o objeto do verbo não começa com uma preposição, ele não tem uma preposição ao lado dele, ele é um objeto direto. É isso que diferencia o objeto indireto do direto. É a preposição. Se tem preposição, indireto. Se não tem preposição, direto. Tudo bem? Olha só. Um fogão não tem preposição. Eu tenho um aqui. Tudo bem? Uma geladeira não tem preposição. Uma cama, duas cômodas, cestas básicas. Eu também, ó, não tenho nem o determinante aqui. Tudo bem? Ou seja, eu tenho aqui o objeto indireto. Um, dois, três, quatro, cinco termos compondo o meu objeto direto, porque é aquilo que eu doei. Então, deixa eu só destacar aqui para ver se vocês não confundem. Então, ó, tudo isso que eu estou colocando em verde, tudo isso que eu estou colocando em verde, é o nosso objeto direto. Tudo bem? E aí eu pergunto a você, como que nós estamos separando o nosso, cada um dos termos do objeto direto? Vírgula, 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 vírgula. E aqui, como é o último, eu insiro o E. Então, quando eu falo que a vírgula, ela separa termos de mesma função sintática, o que ele está fazendo aqui? Ele está separando, eu tenho um objeto direto grande, e ele está separando todos os termos que têm função de objeto direto nesta oração. Então, vocês conseguiram entender? Todos os termos que compõem o meu objeto direto, eu estou separando por vírgula. Então, é obrigatório separar por vírgula termos, termos que exercem a mesma função sintática dentro daquele período. Então, isso aqui é o objeto indireto, só tem um, tudo bem? E eu tenho vários termos compondo o nosso objeto direto. Como que eu separei esses vários termos de objeto direto? Por meio da vírgula. Show de bola? Tranquilo? Vamos seguir aqui, então. Nós também usamos a vírgula para isolar, para isolar o vocativo. Isolar o vocativo. O que é vocativo, professora? O que é vocativo, professora? Vocativo é aquilo que a gente evoca, aquilo que a gente chama. Pode ser um ser, pode ser uma pessoa. Aquilo tudo que você chama, aquilo que você evoca é um vocativo, beleza? Então, eu falo assim, sabe quando você vai, por exemplo, no banco? Você vai ao banco, chega lá no banco, aí tem uma pessoa lá com aquele coletinho. Coletinho lá, bonitinho, essa pessoa de coletinho. Aí você lê atrás do coletinho da pessoa, tá assim, né? Senhor, posso te auxiliar? Como posso te auxiliar, senhor? Olha só, toda vez que eu tenho um vocativo, que no caso aqui é senhor, eu tenho que colocar a vírgula. É obrigatório, tudo bem? Ah, professora, então quando eu vou escrever uma frase, aí no final eu falo o nome da pessoa, tô falando com aquela pessoa lá, eu tenho que colocar a vírgula? Tem. Então, a vírgula, gente, ela sempre está ao lado do vocativo. Então, ela sempre está assim, ó. Senhor, posso te auxiliar? Ou poderia ser assim, ó. Posso te auxiliar, vírgula, senhor. Tudo bem? Ó, joguei o vocativo para o final, a vírgula veio antes. Ou eu posso ainda fazer assim, ó. Então, posso, senhor, aí já não pode ser o T aqui, né? Auxiliar? Posso, senhor, auxiliar? Se eu estou evocando, o termo fica, eu tirei o T daqui, tá, gente? Porque eu não posso iniciar orações com pronomes oblíquos átomos, tá? Lembra disso que eu falei lá pra vocês? Não pode falar te amo, que te amo é errado, é amo-te, beleza? Então, eu tiro aqui o pronome oblíquo átomo, fui direto pro verbo. O que que, o nosso foco aqui é falar do vocativo, até eu só tô explicando por que que eu tirei o T. O senhor é o nosso vocativo. Como o vocativo, ele tem que ficar perto da vírgula, nesse caso eu isolei o vocativo por vírgulas. Sempre. Por isso que vocês recebem lá, eu falando pra vocês assim, ó. Pupilinhos. Eu falo pupilindos também, né? Pupilindos. Vírgula. Como vocês estão? Se eu estou evocando, se eu estou chamando, se eu estou falando com você, tem que ter a vírgula. Tudo bem? Eita, professora, quanto e-mail de trabalho que eu mandei errado pensando aqui, hein? A partir de amanhã você é uma nova pessoa, você, hein? A partir de amanhã você não vai esquecer a vírgula no vocativo, hein? Você, olha, você não me irrite, você. Todo mundo conseguiu entender a questão do vocativo? Isolar aposto explicativo. Ah, professora, eu não lembro o que é aposto explicativo. Vamos lá. Eu vou dar uma explicação breve, mas tem aula no canal, tem aula aqui no canal sobre aposto explicativo. Sobre aposto. Então pode assistir essa aula, se você está lá no meu site, se você é aluno da minha plataforma, é só você ir no módulo de aposto. Completa a aula lá pra você também, tá bom? Não tem problema nenhum. O aposto, gente, o aposto explicativo, ele é alguma informação. O aposto explicativo, o aposto em si, ele é uma informação a mais que eu dou a respeito do sujeito, tudo bem? Então eu falo assim pra vocês, ó. Arthur, meu ex-namorado, foi embora do país. Opa, que pesou o clima, tudo bem? Arthur, meu ex-namorado, foi embora do país, beleza? Como que eu sei que isso daqui, por exemplo, é um aposto? Se eu falasse assim pra você, ó. Arthur foi embora do país. Mas, você teria entendido, não teria entendido? Arthur foi embora do país. Todo mundo entendeu, ó. Vou sair da frente aqui pra você conseguir dar o... Você fala, sai da frente, professor. Vou dar um print, pelo amor de Deus. Vou te dar uma foto, beleza? Só que eu quis te trazer uma informação a mais sobre o Arthur, tudo bem? Eu quis te trazer uma informação a mais sobre o Arthur. Arthur não é qualquer pessoa. Arthur é a pessoa que me machucou o Arthur. Então, Arthur, meu ex-namorado, tudo bem? Eu estou trazendo uma informação, eu estou explicando algo em relação ao Arthur pra você? Foi embora do país. Essa explicação que eu dou do Arthur, eu tenho que colocar entre vírgulas. Gente, o aposto, o aposto, você consegue, assim como o vocativo, você consegue tirar e a oração segue com sentido. E aí, eu vou te dar mais uma dica. Ele não tem verbo, tudo bem? Se tiver verbo, já vira uma oração subordinada aqui no meio. Então, é uma outra dica pra você identificar também o aposto, ok? Então, Arthur, meu ex-namorado, foi embora do país. Toda vez que eu tenho um aposto explicativo, eu tenho que colocar esse aposto entre vírgulas também, beleza? Todo mundo tá entendendo? Deixa eu ver. Sim, a professora tá machucando. Desculpa, gente. O negócio... O bagulho é louco. O gramático é muito louquinho, a gramática. Gente, no primeiro a gente fala assim, nossa... Porque acaba, principalmente quando a gente entra em contato com esses termos pela primeira vez, gera um estranhamento. Então, não se sinta, ai, professora, é impossível aprender gramática. Para com isso, que não é nada impossível. Todo mundo aprende, se quiser aprender bonitinho, é dedicação total à gramática, entendeu? Então, não é impossível aprender. Quando a gente entra em contato pela primeira vez com esses termos, gera um estranhamento. Conforme nós, vamos lá, vamos fazer uma revisão. Vamos estudar o que é o aposto. Vamos estudar o vocativo. Então, quando você começa a estudar os termos à parte, começa tudo a ficar mais claro. A gramática, gente, assim como outros conteúdos, é uma bola de neve. Então, para você estudar, para você estudar um conteúdo, por exemplo, para você estudar análise sintática, você tem que saber o que é um sujeito, você tem que saber o que é um predicado, você tem que saber quais são os termos acessórios, os termos integrantes, você tem que saber o que é um vocativo, você tem que saber o que é um aposto. Então, para você estudar análise sintática, primeiro você tem que estudar outras coisas para que faça sentido, certo? Então, quando a gente está falando aqui da vírgula, existem termos técnicos que eu vou falando, que eu vou comentando aqui com vocês, que para quem já estudou esses termos técnicos, fica um pouco mais claro. Para quem está estudando pela primeira vez, pode gerar um estranhamento, mas conforme eu for falando mais nas aulas, durante as nossas aulas, que eu for falando mais esses termos, vocês vão se familiarizando e isso vai ficando muito mais tranquilo, tá bom? Então, não se assustem, por isso que eu tento explicar sempre devagar o que é cada termo técnico aqui para tentar ficar mais claro em cima do exemplo, beleza? Vamos lá, essa aqui todo mundo lembra, essa daqui, cabeçalho da escola. Ah, seus loucos, quem fazia? Fala aqui para mim, deixa eu ver aqui. Fala aqui para... Olha aqui nos meus olhos você. Quem fazia aqui o cabeçalho na escola? Vocês faziam o cabeçalho na escola? Falava assim, ó, a professora falava, vai, pega o caderno aí, a tia Juju, a tia Solange, falava assim, pega o caderno aí, louco, bota aí em cima aí no cabeçalho assim, ó, bota aí São Paulo, aí você tinha que botar a data do dia, não tinha que colocar a datinha do dia, louco? É isso daqui, o cabeçalho, depois do nome da cidade tem que ter uma vírgula. Esse é fácil, hein, gente? Separar o local e data? Esse daqui todo mundo lembra? Sim, esse é o cabeçalho da tia Sol, né? A tia Sol passava esse cabeçalho lá para a gente na escolinha. Quinta função da vírgula, quinta função, já distraímos. Quinta função da vírgula. Marcar a elipse, o zelgma, de um verbo. Tudo bem? Marcar a elipse, o zelgma, de um verbo. O que é a elipse? A elipse é a omissão, aqui não tem nada a ver com matemática, tá? Aqui a elipse na língua portuguesa é a omissão de um termo facilmente subentendido. Nossa, professora, agora ficou muito claro para mim. Nossa, você explicou agora a omissão de um termo facilmente subentendido. Pô, professora, não dá para ser mais clara, não? Dá. Vamos lá. Eu viro para vocês e falo assim, ó. Vou dar um exemplo clássico aqui, ó. Quanta maldade na terra. Quanta maldade no coração de tia Neuzinha. Quanta maldade na terra. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Entendemos, professora. Quanta maldade na terra. Só que eu fiz a omissão de um termo aqui. Eu omiti um verbo. Mas ainda assim vocês entenderam, ó. Eu quis dizer quanta maldade há, existe na terra. Isso é a elipse. É quando eu faço a omissão de um termo facilmente subentendido. Sacaram? Isso é ele. Agora vocês falaram elegante, falaram bonito. Todo mundo conseguiu entender? E o que é zeugma? O zeugma, gente, ele vem da elipse. Ele é um tipo de elipse. Só que qual que é a diferença entre zeugma e elipse? Isso aqui é muito importante vocês saberem, porque eu coloco zeugma porque eu sempre dou o conteúdo bem completinho. Mas de forma geral, as bancas, elas mencionam só elipse, tudo bem? Elas falam só sobre elipse. Mas o que é o zeugma? O que é zeugma? O zeugma é a omissão de um termo facilmente subentendido, só que ele foi dito anteriormente. E aí eu fiz a omissão desse termo para que eu não seja repetitivo. E aí o que eu coloco no lugar, o que eu coloco no lugar dessa palavra que eu omiti para não ser repetitivo? Vírgula. Então eu falo assim, vou ao teatro, minha irmã também. Eu coloquei uma vírgula aqui para omitir o vai. Então vou ao teatro, minha irmã vai também. Então eu uso a vírgula obrigatoriamente para indicar uma elipse. Ou seja, a omissão de um termo facilmente subentendido. Então para que eu não faça a repetição desse termo, para que eu não faça a repetição desse termo na segunda oração, eu uso a vírgula. E essa vírgula ela indica para mim na segunda oração do período que eu tenho um termo subentendido ali, um verbo subentendido. Conseguiram sacar? Ficou claro o que é elipse? Beleza. Tá bom? Então vou seguir aqui. Esse é fácil também. Esse é fácil também. Isolar expressões exemplificativas ou retificadoras. Ah, professora, é fácil mesmo. Eu não entendi nem o que você quis dizer aí em cima. Imagina o que é uma expressão exemplificativa, vou retificar as doras. Entendeu? Vou falar para vocês. Exemplificativa é porque indica exemplo. Né? Retificadoras é porque ela vai retificar algo. Ela vai afirmar, atestar algo que eu acabei de dizer. Ou seja, meus alunos, por exemplo, expressão exemplificativa, gostam de estudar. Meus alunos, por exemplo, gostam de estudar. Sacou? Estou falando com você mesmo. Tudo bem? Então eu uso a vírgula para isolar essas expressões exemplificativas. Professora, pergunta de vocês. E se eu colocar essa expressão no final da oração? Pode? Pode. Aí você vai colocar a vírgula e, por exemplo, ponto final. Tudo bem? Pode colocar também. Aí fala assim, meus alunos gostam de estudar, por exemplo. Tudo bem? Deu para entender, gente? Então eu coloco a vírgula para essa expressão exemplificativa. Sempre para isolar essa expressão exemplificativa. Eu nunca olharia para ele. Ou melhor, eu jamais olharia nem na direção dele. Ou melhor. Ou melhor. Eu jamais olharia nem na direção dele. Então eu coloquei uma expressão aqui, retificadora. Que está reafirmando, retificando aquilo que eu acabei de dizer. Tudo bem? Então eu coloco entre vírgulas porque eu isolo essa expressão. Isso é obrigatório. Todo mundo está sacando? Todo mundo está entendendo? Sim, pessoal? Sim? Coloquem sempre aí nos comentários para mim que eu fico vendo aqui de longe o que vocês estão falando ali também. Tá bom? Por isso que eu sempre estou dando uma olhada. Beleza? Olá! Olha lá! Postei um Reels esta semana. Postei um Reels esta semana. falando sobre isso daqui. Falando justamente sobre isso daqui, hein? Junto ao sim e não em respostas ou para enfatizar algo. Esse daqui é um lugar que vocês esquecem muito de colocar vírgula. Muito, muito, muito. E são expressões que a gente costuma usar muito no nosso dia a dia. Para escrever para um amigo, para escrever um e-mail de trabalho, para quase tudo. E a gente nunca coloca vírgula. Então sempre que eu coloco sim ou não em resposta ou para enfatizar algo, eu tenho que colocar a vírgula. Sim, ele é meu aluno. Não é sim, ele é meu aluno, tudo junto. Tudo bem? Ele não virá com a gente, não. Tudo bem? Então aqui eu estou enfatizando. Coloquei um não ali. Estou colocando outro não aqui para enfatizar. Então eu tenho que colocar a vírgula. Isso daqui é tranquilo, né? Quem aqui não usava essa daqui? Eu sei que muita gente respondeu lá no Reels e respondeu também lá no Instagram para mim que esquece mais da metade das pessoas. Eu fiz uma enquete com isso daqui. Mais da metade das pessoas não utilizam. E é uma vírgula obrigatória. Tem que colocar, beleza? Eu, olha lá, pessoal. Eu, beleza, gente. Tem que colocar. Tranquilo até aqui? Tá tranquilo? Tá acabando. Tá quase acabando. Olha só. Após a saudação. Após a saudação. Olha lá. Então se você está escrevendo um e-mail no trabalho, se você coloca lá no final daquele e-mail, agradeça a sua atenção. Atenciosamente. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Atenciosamente, vírgula. Sei lá. Elaine. Souza. Então você sempre coloca a vírgula e a sua assinatura embaixo. Escreveu uma cartinha de amor pro seu amorzinho, você? Você escreveu uma cartinha de amor? Então você termina a cartinha lá assim, ó. Com carinho, com muito amor, com muito afeto. Vírgula. Seu nenenzão. Seu zunzunguinho. Entendeu? Então você coloca sempre com a vírgula depois dessa saudação que você colocou ali bonitinho, beleza? Não pode deixar de colocar. Cartinha. Quem escreve? Quem escreve cartinha, gente? Vocês escrevem textão no WhatsApp. Vocês são chatos. Vocês ficam brigando por WhatsApp. Vocês têm que parar com esse negócio, hein? Vocês têm que parar com isso daí, hein? Ficar brigando por WhatsApp. Tem que viver na paz, hein? Olha lá. Adorava fazer cartinha de amor, ó. A Juscelia, ela sim, é uma pessoa que sabe aproveitar a vida. Cartinha de amor era tudo, gente. E quando a gente fazia as cartinhas de amor, você quer ser meu amor? Aí a gente botava assim, ó. Sim e não. Vocês faziam isso daqui? Vocês não faziam isso, gente? Aí tinha que colocar lá. Você botava um X assim, ó. A partir daqui você estava comprometido. Era casamento, certeza. Nove. Isolar. Aí, ó. Já comecei a entrar com mais termos técnicos aqui, hein? Vocês estão percebendo que os termos técnicos, quando a gente explica devagarzinho, é assim, devagar, sem pressa, a gente tá tudo de boa aqui. Quando a gente vai devagar assim, não é tão difícil. É que o termo técnico, ele parece ser um negócio, você fala assim, assim, ah, porque você é assim, porque você é assim, perturbada, termo. Mas não é, gente. O termo técnico, ele parece ser difícil, mas não é. Quando a gente olha devagarzinho, vocês vão ver que é coisa boba, ó. Isolar o adjunto adverbial deslocado. Reforçando algo. Toda vez que você coloca um adjunto adverbial deslocado, você tem que colocar a vírgula pra indicar que esse adjunto adverbial está deslocado, pra mostrar pra que você sabe que ele está deslocado. Aí, vamos começar. Vamos começar, como eu diria os professores, pelo começo. Não é assim? Vamos começar pelo começo. Professora, eu não sei isolar o adjunto adverbial deslocado, porque eu nem sei o que é um adjunto adverbial muito menos deslocado. Vocês me irritam, às vezes, sabia? Sabe por quê? Porque eu tenho as aulas completas aqui. O pessoal da plataforma nem sofre com isso, porque tá tudo lá bonitinho, né? Ô, bota aí. Adjunto adverbial pamba. Vai aparecer lá assim, ó, pra você, ó, explicando. Entendeu? Então, tem aqui. Mas vamos lá. Rapidamente, só pra vocês terem uma ideia pra fazer sentido. O que que é um adjunto adverbial? O que que é um adjunto adverbial? Adjunto. Adjunto. Como o próprio nome já diz, adjunto é aquilo que está junto ao lado. Junto ao lado. Aí, eu te pergunto, junto ao lado de quem? Tá escrito do substantivo? Ad substantivo? Tá escrito do ad adjetivo? Tá escrito do ad pronome? Não. Tá escrito do adverbial. Ou seja, tudo aquilo que fica ao lado do verbo. Adjunto é tudo aquilo que está junto ao lado. Do? Tudo aquilo que faz referência ao verbo. Adjunto adverbial é aquilo que fica junto ao lado do verbo. Aquilo que faz referência ao verbo. Adjunto adnominal. Agora, eu quero ouvir um grande coro de felicidade. Adjunto adnominal é aquilo que está junto ao lado do... Isso! Coisa mais bonita da minha vida. Fala de novo. Olha esse charme gritando a palavra nome. Adjunto adnominal é aquilo que está ao lado do nome. Junto ao lado de um nome. Se é um nome, não é verbo. Adjunto adverbial é aquilo que está junto ao lado do verbo. Faz referência ao verbo. Olha só como vocês são bonitinhos. Beleza? Isso! Vocês estão gritando. Para de gritar comigo. Olha só! Então, o... Como que eu vou isolar o adjunto adverbial? Por meio da vírgula. É um adjunto adverbial que está deslocado. Ou seja, se ele está deslocado, é porque ele não está no lugar que ele deveria estar. Ele foi colocado em outro lugar. E como que eu indico que eu sei que ele está em outro lugar? Colocando a vírgula. Vamos olhar na prática aqui. Como que é isso? Fui ao cinema com Pedro. Fui ao cinema com Pedro. Anteontem. Fui ao cinema com Pedro anteontem. Esse anteontem... Esse anteontem era para estar aqui. Mas eu joguei ele lá no começo da oração. Eu desloquei esse adjunto adverbial de tempo. Ele está indicando o tempo para mim. Tudo bem? Logo, como que eu mostro que eu sei que ele está deslocado? Eu insiro uma vírgula. Tudo bem? Então, anteontem eu fui ao cinema com Pedro. Está vendo como ele faz referência? Anteontem eu fui. Ele faz referência ao verbo. Tranquilos? Tranquilos? Olha lá. Junto aos meus pais, eu me sinto mais segura. Eu me sinto mais segura junto aos meus pais. Estou falando da... Complir. Certo? Então, esse adjunto adverbial está deslocado. Então, eu tenho que colocar uma vírgula para indicar que ele mudou de posição. Tudo bem? Ah, professora, eu poderia colocar, só um exemplo. Poderia esse anteontem ou outro adjunto. Ele pode aparecer, por exemplo, no meio da oração? Pode. Aí você tem que isolar entre vírgulas. Certo? Fui ao cinema. Anteontem com Pedro. Tudo bem? Você pode colocar ele na posição que você quiser. Se ele estiver deslocado, você tem que inserir a vírgula. Você tem que inserir a vírgula. Trunks. Beleza, gente? Isso aqui é muito cobrado em concurso, hein? Ó, SES Grand Rio, FGV. Ih, ó, pode estudar. Tá bom? Isso é muito cobrado em prova. Isso é muito cobrado em, basicamente, quase todas as bancas de concurso. Muito difícil isso daqui. Quando o concurso coloca lá no edital, tá? Que pede uso da vírgula, sinais de pontuação, pode ter certeza que provavelmente vai ter uma questão sobre isso daqui. Sobre a adjunta de verbal deslocado na oração, tá? Então, fiquem atentos com isso. Isso daqui costuma cair bastante em prova. Opa! Dez. Polêmica. Polêmica! Chama a polícia. Chama a polícia. Vamos entrar em polêmica aqui. Vamos entrar em polêmica. Os copos chegaram, tá tudo muito loucão. Vamos lá que tá tocando a sirene da emoção no coração de vocês. Por quê? Nós vamos falar sobre o etc. E aí, por que que é polêmica, gente? Porque o negócio é louco, porque os gramáticos brigam por causa disso daqui, hein? Eles ficam dando tapão na cara do outro por causa disso daqui. Por quê, professora? Porque uns gramáticos falam assim, briga de gato. Eles falam assim, tem vírgula. O outro fala, cala a boca, tem vírgula não. O outro fala assim, tem sim. O outro fala, não tem. Aí o outro fala, então vamos fazer o seguinte, é facultativo. O que que é facultativo? Facultativo, gente. Não sei que eu sei vergonha, de verdade. Facultativo é porque tanto faz. Então, de forma geral, você pode considerar como facultativo. Antes do etc, antes do etc, há controvérsias. Há controvérsias. Você olha os gramáticos lá, eles sentam, eles ficam assim, um dando na cara do outro. Eles ficam lá brigando. Deixa eles brigarem, é bonitinho. Por quê? Porque um fala que tem vírgula, o outro fala que não tem. E aí, o que que as bancas das provas costumam considerar? Como facultativo. Como facultativo. Aí você vai ter que analisar a questão da prova. Tudo bem? Mas, de forma geral, você pode colocar o uso da vírgula antes do etc como facultativo. Se tiver, tá certo. Se não tiver, tá certo também. Olha o que que a banca ali considerou na questão. Tudo bem? Aí é a análise de uma por uma. Porque, olha só, ele sempre me lembrava das músicas, dos perfumes, das cores, das letras e etc. E etc, né? Falei besteira aqui. Não é e e etc. E etc. Porque você também não usa e antes de etc. Porque etc significa etc. E este et do latim significa e. Tudo bem? Então, é redundante você colocar e, etc. Porque é como se você estivesse escrevendo e, etc. Entre outras coisas. É isso que significa o etc. Entre outras coisas. Tudo bem? Então, isso aqui é do latim, significa e. Então, você não pode colocar o e antes do etc. Já aguarde isso pra sua vida, tá? Coloquei aqui? O uso da expressão e etc é errado. Eu coloquei aqui embaixo pra vocês. O uso da vírgula antes do etc é facultativo. Aí você vai ter que olhar na sua banca. O que que a sua banca fala sobre isso. E o que que ela considerou ali na questão. Tá bom? Porque os gramáticos, eles brigam. De forma geral, de forma geral, as bancas costumam colocar como facultativo também. Tá bom? As bancas costumam colocar como facultativo também. Mas aí vai de questão pra questão. Por isso que eu peço pra que você fique atento. Beleza? Tranquilo? Se vocês pegarem alguma questão de. Estiverem estudando pra banca de vocês. Olhando as provas anteriores. Se vocês pegarem alguma questão com etc. Me mandem no Instagram. Arroba Pan Brandão. Me sigam lá também, que eu sou loucona lá, hein? Me mandem lá, que aí eu analiso também as questões. Aí eu posso também colocar essas questões pra vocês. Tá bom? Mandem pra mim. Podem mandar por inbox. Olha lá. Vamos fazer uma resolução de exercício? Vou colocar bem grandão aí pra vocês, tá? Gurique, finta, banco, escritório, repartição, fila, balcão, pedido de certidão, imposto a pagar. O que que é finta, professora? Engana. Tudo bem? Nesse caso aqui, o sentido é de engana. Aí ele tá perguntando o seguinte. Aponte a alternativa que justifica corretamente o emprego da vírgula na seguinte frase. Ou seja, nesse seguinte período. Por que que eu tenho a vírgula separando esses termos ali, gente? Respondam aí pra mim. Um minutinho. Podem colocar no chat quem começar a responder. Aponte a alternativa que justifica corretamente o emprego das vírgulas na seguinte frase. Ele separa um aposto? A vírgula aqui está separando apostos? Apostos? Separar vocativa. Eu tô evocando alguém ali naquela oração, naquele período. Separar orações coordenadas sindéticas. Tem verbo aqui dentro de cada vírgula pra ser oração? Acho que não, hein? Separar oração subordinada de verbial da oração principal. Tem verbo aqui, gente? Dentro de cada vírgula aqui? Porque pra ser oração vocês tem que lembrar. Tem que ter o verbo. Tem que ter a ideia do verbo ali, certo? Separar palavras com a mesma função sintática. Vocês estão muito espertinhos, vocês, hein? Vocês estão muito espertinhos. Olha só. Guri que finta banco. Quem finta, finta o verbo, tudo bem? Quem finta, finta algo. Finta alguma coisa, finta alguém. Ou seja, quem finta, engana. Quem engana, engana algo, engana alguma coisa, engana alguém. Beleza, gente? Então, engana o quê? Engana banco, engana escritório, repartição, fila, balcão, pedido de certidão, imposto a pagar. Engana a... Tem preposição? Não tem preposição. Então, todos esses termos estão estabelecendo uma função de objeto direto. Do verbo transitivo direto, certo? Logo, eu estou usando essa vírgula para separar termos. De mesma função sintática. Todos esses termos estão exercendo função de objeto direto. Então, nossa alternativa correta é a alternativa de E. Separar palavras com a mesma função sintática. E de Eita, que fácil! E de Eita, que facinho! Vocês estão danados, vocês, hein? Vocês estão vendo? Talvez, muito provavelmente, muito provavelmente, se fosse o começo, se eu não tivesse... Para muita gente, eu sei que aprendeu hoje sobre essa questão de separar termos de mesma função sintática, essa questão ficaria tipo, mas o que a vírgula está separando aqui? Está separando palavras, certo? Qual que é a função dessas palavras? Vocês percebem que quando está mais fresquinho, por isso a importância também até de revisar os conteúdos, tá, gente? Que isso sempre vai ficar fresco na mente de vocês. Por isso que aprender a gramática... Aprende o conteúdo, faz exercício, revisa, faz exercício... É essa bolinha que vocês têm que seguir. Isso chama... Estudar. O pessoal chama... É um termo aí que o pessoal usa bastante sobre estudar. Beleza? Um super beijo carinhoso para vocês. Fiquem com Deus até terça-feira, às sete horas da noite, tá? Conto com a presença de vocês. Chamem os amigos, chamem a família toda para participar. Que a live aqui é família, todo mundo é da hora e é uma live gostosinha, divertida, beleza? Fiquem com Deus. Um super beijo. Até semana que vem. Tchau!